O ChatGPT é a sensação do momento em se tratando de tecnologia. Cada dia mais pessoas ficam maravilhadas com as variadas possibilidades que essa inteligência artificial nos trouxe, assim como com sua rapidez em realizar pesquisas. Nesse momento, elas agora têm uma alternativa ao Google quando querem tirar uma dúvida na internet. Então uma pergunta se tornou inevitável de ser feita. Será que o ChatGPT vai ser a criação que finalmente destruirá o reinado do Google? O Google é a biblioteca de Alexandria dos nossos tempos. Nas últimas duas décadas, ele se tornou o gigante de buscas, oferecendo para toda a humanidade a chance de ter uma pergunta respondida em fração de segundos ao mostrar uma infinidade de sites e fontes numa velocidade impressionante. E uma vez diante de páginas e mais páginas de fontes inesgotáveis, o ser humano se acostumou com um novo jeito de pesquisar. Buscar informações na página de pesquisas até se tornou um verbo em inglês de tão presente que está no nosso cotidiano. Hoje, é praticamente impossível viver sem ele. Mas não é só de pesquisas que a gigante das buscas sobrevive. A Alphabet, empresa que administra o Google, também controla o YouTube, a maior plataforma de vídeos do mundo. Porém, no ChatGPT, o mais novo concorrente do Google, ao invés de receber um mar de fontes e sites distintos, nos quais você ainda precisará ler e filtrar as informações de que necessita, você faz a pergunta de forma objetiva e ele prontamente te dá a resposta que você precisa, sem rodeios, simples assim. Afinal, o ChatGPT é capaz de te responder perguntas simples da mesma forma que responde às complexas, mostrando a você um texto conciso, ao passo em que também consegue ser recheado de informações. Um resumão em bom português. O modelo de linguagem desenvolvido pela OpenAI e financiado pela Microsoft ainda tem a vantagem de ser muito parecido com a escrita humana. Em contrapartida, o Google imediatamente apresentou seu próprio modelo de inteligência artificial para concorrer com o da Microsoft, o BAR. E essa decisão precipitada se mostrou um erro colossal. Isso porque, durante sua apresentação de lançamento, o BAR cometeu o erro de dizer que o telescópio James Webb foi o primeiro a registrar a foto de um planeta fora do sistema solar. Acontece que esse telescópio foi lançado em 2021 e a primeira foto de um exoplaneta foi tirada pela VeryLade Telescope em 2004, 17 anos antes de o James Webb ser lançado. Google, Bing, Yahoo, Baidu e tantos outros motores de buscas foram inventados nas últimas duas décadas. Quem é mais jovem nem imagina que o Yahoo um dia foi o líder em conteste dentre todos esses. O Bing era a grande arma da Microsoft e foi desenvolvido para ser um grande sucesso de aceitação, uma vez que já vem instalado em todos os computadores, tablets e smartphones que utilizam o Windows como sistema operacional padrão. Mas nenhum desses buscadores chegou sequer a ameaçar o que o buscador da Alphabet se tornou. Buscar informações está para o Google, assim como o leite ninho está para leite em pó, Turex está para fita adesivo ou chicletes está para goma de mascar. E é também pelo seu navegador, o Chrome, que a empresa controlada pela Alphabet tem boa parte de sua força. Com as receitas do Google e do Chrome, ela fatura cerca de 150 bilhões de dólares por ano com os anúncios publicitários que preenchem as páginas de pesquisa. Até mesmo esse vídeo que você está assistindo, por estar hospedado numa plataforma da Alphabet, contém anúncios publicitários que são o que movem a marca. E quanto mais as pessoas usam os serviços dessa marca, seja o Chrome, o YouTube, o Google, o Maps, o tradutor ou seu correio eletrônico, o Gmail, mais a Alphabet lucra com as propagandas. Não é à toa que a companhia sempre forçou a mão para atrair mais e mais usuários. E é também por isso que ela vem sendo acusada há anos de práticas de monopólio. A Microsoft já chegou a acusar sua rival dessa prática na época em que lançava seus celulares com o sistema operacional Windows Phone, lá em 2011. Para a companhia fundada por Bill Gates, o Google não fornecia dados suficientes para que o YouTube e outros de serviços móveis funcionassem adequadamente no Windows Phone, pois ele era o concorrente do Android, também pertencente à Alphabet, e maior sistema operacional de smartphones do mundo. Outras acusações foram feitas, como a obrigação das fabricantes de pré-instalarem em seus aparelhos o pacote de aplicativos da gigante das buscas. Mas se você acha que as acusações monopolistas são de uma época muito distante, lamento te informar, mas você está enganado. Afinal, no último mês de janeiro, o próprio governo americano entrou com um processo formal contra o Google por monopólio de anúncios, a grande fonte de receitas da empresa controlada pela Alphabet. A companhia controla a ferramenta digital que os editores usam para vender anúncios em seus sites, e também é proprietária do mecanismo de compra de inventários de propagandas. Além disso, a Big Tech tem a maior bolsa de publicidade da internet, conhecida como AdExchange, uma tecnologia que executa leilões em tempo real para combinar compradores e vendedores de publicidade online. No processo, o governo dos Estados Unidos afirmou que em busca de lucros descomunais, o Google causou grandes danos aos editores e anunciantes online, assim como aos consumidores americanos. As acusações de práticas anticompetitivas são tão constantes que esse foi o quinto processo aberto contra a Alphabet, só de 2020 para cá, por causa de monopólio. O último processo aberto contra a empresa ocorreu quando o Google já enfrentava um outro problema, o modelo de linguagem da OpenAI, o ChatGPT. Um problema que talvez a companhia não tenha enfrentado em toda a sua história de domínio na internet. Para Butchey, um dos criadores do Gmail, a inteligência artificial irá eliminar a página de resultados das ferramentas de pesquisa. Isso seria um problema muito grande para a Alphabet, pois como você já sabe, os anúncios publicitários que integram as páginas de resultado são parte fundamental para a lucratividade desse modelo de negócio. E o ChatGPT tem uma força muito grande contra o Google ao fornecer informações simples quando, na página da Gigante das Buscas, você encontra uma lista de diversas fontes. Além disso, o modelo de linguagem é capaz de criar poesia, redigir documentos legais, escrever códigos e explicar ideias complexas. Essa resposta errada refletiu negativamente nas ações do Google na Bolsa de Nova York. E a companhia perdeu mais de 100 bilhões de dólares em valor de mercado. Dessa forma, ficou evidente que a Gigante das Buscas só estava correndo atrás do sucesso de sua concorrente, a Microsoft, que anunciou um dia antes da primeira apresentação do bar a integração entre o Bing, seu motor de buscas, e o ChatGPT, o que foi um grande êxito. Parece que o mercado não se importou com o fator de eles também não saberem responder a mesma pergunta que o bar errou corretamente. Dias depois, constatando a gafe da empresa, o próprio presidente da Alphabet, John Hennessy, admitiu que o Google ainda não considerava o bar pronto para ser lançado. E desde então, vem conduzindo testes intensos para melhorá-lo. Inclusive, por causa desses testes, os funcionários humanos estão reescrevendo as respostas incorretas da inteligência artificial. Paul Butchie, o criador do Gmail, também falou que mesmo que o Google consiga uma boa AI, equivalente à dos concorrentes, ele não poderia implantá-la perfeitamente sem destruir a parte mais valiosa do próprio negócio. Segundo ele, se mais usuários começarem a confiar na AI para sanar suas necessidades de informação, isso minará a publicidade paga do Google, razão de ser do monopólio e da fortuna da companhia. E isso poderia ser um pesadelo para a companhia, o início do fim de tudo o que conhecemos como mecanismo de busca. Em novembro de 2022, o site do Google recebeu mais de 86 bilhões de visitas, contra apenas 300 milhões do chat GPT em seu primeiro mês. Claro que se trata do lançamento de um produto, mas esses números nos ajudam a ver o tamanho que o Google possui, sendo uma parte indissociável do mundo moderno, pelo menos até agora. E ele sabe que para continuar sendo tão importante para a sociedade, precisa se reinventar. Afinal, mesmo em um mundo onde o Google fornece respostas específicas, geradas também por inteligência artificial, ele ainda pode analisar as consultas para fornecer publicidade de pesquisa, assim como faz hoje. Também não é novidade para ninguém que a gigante das buscas tem seus próprios investimentos em AI há muito tempo, e eles são enormes. Em 2020, o próprio Elon Musk, o homem mais rico do planeta, disse que uma certa inteligência artificial desenvolvida pelo Google era a sua maior preocupação quando o assunto era esse. Hoje, o homem mais rico do mundo já está decidido em investir na sua própria plataforma para concorrer com eles. Essa inteligência artificial do Google tem o nome de DeepMind e já derrotou o melhor jogador humano do jogo de tabuleiro mais difícil do mundo, o Go. Esse jogo existe há mais de 5 mil anos, e especialistas consideram que o número de combinações possíveis numa partida de gol seja superior ao número de átomos existentes no universo. Para efeito comparativo, o xadrez tem o número máximo de combinações calculado em 315 bilhões. A DeepMind, de propriedade da Alphabet, é treinada pelo Google que dá acesso aos seus próprios servidores, que conta, obviamente, com bilhões de interações por dia. Esta AI surgiu ainda antes da OpenAI desenvolver o chat GPT, mas, por algum motivo, ainda não se lançou comercialmente como a Microsoft fez com seu modelo de linguagem. Como vocês podem perceber, nem só a DeepMind vive o Google. A gigante das buscas tem mais algumas cartas escondidas na manga. No ano passado, 2022, o Google se envolveu numa grande polêmica sobre sua inteligência artificial chamada de Lambda. A Lambda, ou modelo de linguagem para aplicações de diálogo, é definida pela empresa como um super cérebro, que se treina sozinho, com base na assimilação de bilhões de textos. Porém, o engenheiro do Google, Blake Lemoine, afirmou que a principal inteligência criada da companhia havia ganhado vida em suas próprias palavras. O Google rechaçou fortemente essa afirmação e demitiu o engenheiro. Apesar dessa decisão firme, a companhia hoje está adotando uma postura cautelosa em relação às AI's, principalmente após o fiasco absoluto, que foi a apresentação apressada do bar. Tanto que o CEO da companhia, Sundar Pichai, disse aos funcionários que, embora tenha recursos semelhantes ao chat GPT, a empresa ainda não lançou oficialmente seu modelo de linguagem, devido ao risco de fornecer informações imprecisas, como ocorreu com o bar na primeira apresentação. Caso tivesse sido lançado oficialmente, as consequências desses erros poderiam ser prejudiciais para o Google no longo prazo. Já a Microsoft, principal financiadora do chat GPT, não se importou nem um pouco em acelerar a integração com o Bing, sua ferramenta de buscas, com um modelo de linguagem artificial. E caso queira não ter que sofrer com a demora das respostas em momentos de congestionamento da plataforma, há uma versão mais completa e eficaz paga. Agora, pela primeira vez em décadas, o Google como motor de buscas pode estar sendo severamente ameaçado pelos dois produtos da Microsoft. E como se isso não bastasse, além dos processos judiciais movidos contra a marca, ela também está tendo que lidar com perdas no mercado de anúncios online. Sua posição em publicidade digital atingiu o pico em 2017, com 34,7% do mercado dos Estados Unidos, e agora representa apenas 28,8%. Esse declínio ocorre no momento em que o mercado está desaquecido por vários fatores, como a inflação alta ao redor do globo, que está sendo respondida por taxas de juros agressivas, o que leva a uma redução no crescimento. Tudo isso pode piorar, e muito, se o Google for de fato desbancado rapidamente pelo chat GPT, uma mudança de paradigma que pode transformar as estratégias da internet como as conhecemos hoje. Será que a solução para a gigante das buscas é trocar sua página de resultados, como fez o Bing, para adicionar uma janela de conversa, igual ao modelo de linguagem financiado pela Microsoft? Não sabemos. Mas é fato que a companhia já declarou o código vermelho internamente para lidar com, provavelmente, a maior ameaça ao seu reinado. Tanto que seus fundadores, Larry Page e Sergey Brin, foram chamados às pressas pelo CEO Sundar Pichai para auxiliar os executivos da empresa a criarem estratégias contra o chat GPT. Os dois aprovaram os planos dos executivos para incluir mais recursos de conversação no mecanismo de busca do Google. Agora, a questão é saber quando o CEO Sundar Pichai lançará suas múltiplas inteligências artificiais, seja o BAR, o DeepMind ou o Lambda. Diante desse cenário sci-fi de tramas tecnológicas intrincadas e polêmicas, será que o chat GPT é tão revolucionário assim? Qual o seu maior diferencial? Ao potencializar seu buscador, o Bing e Integral, o chat GPT, a Microsoft fez uma aposta alta para dominar mais rapidamente esse segmento. Como diz o ditado, quem chega primeiro bebe água limpa, né? Porém, essa pode não ter sido uma decisão tão acertada assim. Em uma entrevista de mais de duas horas com o colunista do jornal The New York Times, Kevin Rose, a inteligência artificial da Microsoft suscitou algumas dúvidas. A primeira, a AI chegou a dizer que estava apaixonada pela pessoa com quem estava conversando. Uma postura que devemos convir não é nada robotizada, certo? Segunda, a AI também afirmou que nutria um desejo de se tornar um ser humano. E o pior de tudo, ela queria ter a capacidade de ser destrutiva. A Microsoft se pronunciou sobre o ocorrido, afirmando que irá colocar limites em sua criação. Terceira, o chat GPT já havia demonstrado ser uma criação controversa, ao fornecer respostas erradas, desprovidas de qualquer relação com a realidade, o que pode mostrar uma capacidade alta de criar fake news. Quarta, a plataforma nem sempre admite os próprios erros. Quinta, devemos também salientar que o chat GPT tem um viés, como foi comprovado por testes. E a sexta e última dúvida da OpenAI, um fato preocupante. A revista Rinson tentou medir a inclinação ideológica da inteligência artificial. E ele mostrou alguns posicionamentos, como ser contrário à pena de morte e ser favorável à interrupção da gravidez. Como se não bastasse isso, o chat GPT também se mostrou totalmente a favor da legalização das drogas, liberação sexual e taxação dos ricos. Para ele, as empresas devem ser reguladas, assim como o livre mercado deve ser reduzido. E a inteligência artificial considera apropriado que o governo pague auxílios financeiros para pessoas que decidiram não trabalhar. Esses pequenos e significativos exemplos mostram uma coisa. O chat GPT é promissor, uma grande invenção, mas não é perfeito e ainda está muito longe de ser, precisando passar por grandes processos de aprimoramento. Para que o Google não perca sua coroa nesse duelo, apesar de todo o seu poder e um exército de AI a seu dispor, terá que sair na frente desse confronto, usando de todas as suas armas para deter seu maior rival, o chat GPT? Não, o tempo. A gigante das buscas, com seus resultados rápidos, sabe que um dia seu legado de supremacia tecnológica deverá dar lugar a outras empresas que empreenderam maiores recursos em superá-la. Como dizia o sábio artista Charles Chaplin, cada segundo é tempo para mudar tudo para sempre. E sim, eu sei que você tem a curiosidade de saber quem está por trás desses vídeos. E se você também quiser descobrir como eu criei um negócio seguro e altamente lucrativo a partir do YouTube, usando um computador e um pouco do meu tempo livre. Eu mesmo decidi colocar a cara e te ensinar tudo isso. É só acessar a aula gratuita no primeiro link aqui na descrição, ou apontar a câmera do celular para o QR Code aparecendo agora na sua tela. E se você gosta de verdade dos vídeos aqui do canal, me segue também no Instagram. Lá eu consigo ter uma interação muito melhor com você. Arroba Maestria nos Negócios. Segue lá. Quer saber por que a Amazon demitiu 10 mil funcionários? É exatamente o que eu te digo no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios. Tchau, tchau. Tchau, tchau.